Questão de sorte, preciso apenas só de uma dica De como conquistar e não perdê-la de vista Nessa é minha mecha e eu não quero desistir Fazer você se apaixonar e não resistir O clima tá propício, o momento é esse aqui e vem com nós Na pista rola DMN, agora sim é tempo de gritar pra todo mundo O quanto eu a quero e não perder nem um segundo Sua presença me faz bem, acredite meu bem Responda sim ao meu convite, as horas que eu passo com você é memorável Seu cheiro me enlouquece, aroma doce inigualável A última pessoa com quem fala pra dormir, quero ser E ao seu lado amanhecer, princesa com certeza és o meu maior desejo E quero desfrutar de sua boca com meus beijos Quero você, desejo você, sorri com você Ao meu lado não precisava de alguém, você me faz bem Te quero só pra mim Quero você, desejo você, sonho com você Ao meu lado não precisava de alguém, você me faz bem Te quero só pra mim Não tem como negar o quanto é lindo e incontestável É como Adriana Lessa, atriz do gueto e beijável Pra que me ocultar se eu sei bem o que espero Por todo dia, noite, ser seu homem é o que eu quero O seu telefonema, voz suave no ouvido Alô? O coração que bate forte, eu sinto Vem que vem comigo, eu te digo vamos lá Não, não tenha medo não de se apaixonar Seu corpo, seu rosto, seu gosto, seu beijo O quanto é prazeroso de matar seu desejo Viver sem você pra mim já não faz mais sentido Me sentir um labirinto totalmente perdido Ser o seu amigo e levantar o seu astral Amigos de verdade afastam-te de todo mal Você me faz tão bem, eu estou sendo verdadeiro Aceite o meu pedido de namoro, é um conselho Quero você, desejo você, sonho com você Ao meu lado, precisa voar de alguém Você me faz bem, eu estou bem Te quero só pra mim Quero você, desejo você, sonho com você Ao meu lado, precisa voar de alguém Você me faz bem, eu estou bem Te quero só pra mim Te quero só pra mim E esse sim sou eu Original Vinte e quatro horas com você na minha mente Até mesmo nos sonhos está sem presente Um subconsciente lembro do seu olhar Eu estou enlouquecendo, pode acreditar É, tudo que eu quero é ter você sim comigo Nas páginas da vida é principal do meu livro Capítulo romance, o verso é a paixão Dona majoritária, sim, do meu coração Adam, Adam e o vagabundo, a princesa e o plebeu O ator principal dessa vez fui eu As boas vibrações que emanam fora baixo astral Num som o Djavan que canta assim no final De noite que pode ser comemorada por nós dois Não, não deixo nada, nada pra depois Pois a felicidade está em mim e eu te ensino Que sou aquele que Deus colocou em seu destino Quero você, desejo você, sonho com você Ao meu lado, precisava de alguém Você me faz bem Vem, te quero só pra mim Quero você, desejo você, sonho com você Ao meu lado, precisava de alguém Você me faz bem Vem, te quero só pra mim Eu pareço um poeta, poeta não sou Sou um homem brilhado com seus olhos de amor Vem, te quero só pra mim